Aê, aqui o Xiré! Olha aí, ó, Guilherme, temos aqui a galelinha da... Galera dos três quartos aí, ó. Galera das... HR. HR, galera das HR. Das Fioreno. E, ó, Guilherme, vou fazer uma quadrinha aí, a lixerinha, ó. É a tria, bichinho, hein? E, ó, Guilherme, vou fazer uma quadrinha aí, ó. Rapaz, ela é boa, hein? Você tá, é doido. Mas é tria, bichinha. A impressão é ela, hein? Tá. Dá uma olhada, dá uma olhada, dona Arturona, com a manquinha. Olha que tri dentro, ó. Buzininha e tudo, ó. Você tá, é doido. Não, é tria, é tria, é tria, é tria. Não, não tem nem o que falar. Qual é a mais linda do mundo? Pra Cristina, que é a minha mãe. Dá igualizado, também é o mesmo cabelinho. Pro Gilson. Praça pra Cristina, pro Gilson. Pro Lele, pro Douglas, pro Cauã. Pro Cauã. E como é que é o teu canal lá no YouTube? É, TR Sisquim. TR Sisquim, se inscreve lá. Você filmou aquele dia no Hospital do Câncer lá, lembra? Eu não me lembro. Faz um tempo já que você fez doação lá no Hospital do Câncer lá. TR Sisquim, se inscreve lá. Tá bom, tá bom. Satisfação aí, um sonho bem-vindo aqui no Te Conhecer. Prazerzão todo nosso, hein. Obrigado a um mesmo pela atenção aí. Temos junto, para a nossa. Com a sereazinha, vamos fazer um videozinho no canal aqui, ó. Demorou, demorou. Olha lá, temos com essa família aqui lá do lindo e belo Chapecó, essa família de caminhoneiro, ó. Essa família de caminhoneiro aqui. Como é que é teu nome, Beriquitão? Ximanguim. Ximanguim? Ximanguim, é, o apelido lá. O apelido, e o teu, Beriquitão? Brian. Brian, e o teu? Angélica. E o... E o Henrique, então. Deus abençoe vocês, gente. O cara é o mais bonito do que nunca parece. É doido, é nóis, aqui estamos juntos sempre. Deus abençoe, abraço para todo mundo do lindo e belo Chapecó, aí, gurizada. Valeu. É nóis. Temos aí, gurizada. Bom dia, bom dia, bom dia, gurizada. Temos acelerado aí, ó. Terminando ali na Fuxa, pegar umas pecinhas para o caminhão que é do safadão, para o caminhão do pai. Terminando atrás aí desse do negrinho ali, do Santa Gertú, do negrinho carregado de batata aí. Tá botando para a gasolina, né? Na Guarona, digi, aí. Agora, quem pegou o movimento, uma pisada do homem, era 130, 140 por hora ali para trás, sabe? É que a gente tinha dois negros que era bonito de ver, só que a gente tinha dois negros balançando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Agora, quem pegou o movimento, uma... Você tá doido. Era até bonito, era até bonito ver a pisada do homem ali para trás, né? Então, eu vejo uma barra. Já tá embalando a não, 120 por hora. Tá embalando a bichona, não. É mais para frente ainda, mãe? A vorma? A vorma dá uma foto. Olha, grisada, qual é a mais linda que vai, a caetinha, dois eixos. Dá uma olhada, grisada. Que coisa mais linda. Arbalidade. Seminou com a marca. Arbalidade. E o homem acelera mesmo aí, grisada. 130, 140 por hora. É pisado do homem. É bonita me chamando assim, né? Arbalidade, olha. Só no balão, né? Olha, que coisa mais linda que é, né? Barbaridade. Eu chego a me cagar, né? Vocês sabem, né? Olha. É, tem que acelerar, tem que acelerar, senão não chega. Aqui, grisada, nós já temos pra cá, quase chegando em Campinas. Falta 140 pra São Paulo. 140. Isso é o tarde lá do Goiaizão e botou pra chambrar. Será que é batata? Batata? Batata, é. É, avisadona. 130 por hora. Tentinha. Coragido da lei. É, não, falei, tirei, né? É, grisada. Verdureiro não adianta. Libera a caiota aí que... Libera a caiota que é só da esquerda, ó, grisada. Rapaz, bambi, acelera. 130, 140, 130, 140. É, cai, todo mundo, ó, freando burra assim, pô. O negrinho, é doido, hein, bicho. Cê tá... Olha aí, ó. Atrapalharam, ó. Atrapalharam. Alô, barra, barra, barra. Caiu aí, meu, caiu. Ah, o bichinho é doido, meu. Cê tá doido. Aí, ó. Ó, as gerbentinhas, o Jorge, ó, vai tirar caixinhas. Olha esses caninhos, ó. Boa com Deus aí, grisada. E aí, ó, vai tirar caixinhas. Cê tá doido, ó. Ó, quem tá aí hoje também, ó, o Marretão, da Caetinha do Jonas, ó. Baixo de pezão de manga, pra não coisar as laranjas. Bonita essa caetinha, né, Zé? Eu gosto de uma caetinha de mola, assim. Uma caetinha de mola, assim, ela é firme igual um truque, gostar. Mas ela é firme igual um truque. É firme, mas é firme mesmo, viu? Pode curvar com ela, pode botar mesmo. Agora com o burro. Não facilita que enrola. Cargona bonita, né, Zé? Olha aí. Bonita, amarelona, é. Agora que ele tá trabalhando agora é o Marretão, lá de Praia Grande, Santa Catarina. Praia Grande é quase o lado de torre, né? Tá aí, carregou um monte que foi sábado, lá na terra, lá na coisa, né? Pé de Barretos. E daí é pra amanhã. Hoje é domingo, né, Guzana? Um bom domingo pra todos vocês, tá aí, Guzana? Um bom domingo pra todos vocês aí. Um bom restinho de domingo, né? Que agora já é depois de meio-dia, já é duas horas. Duas horas da tarde, a Belinha vai botar esse vídeo agora. Desculpa dos vídeos atrasados. Hoje da manhã eu já vou começar a carcar todos os vídeos aí. Tinha um monte de vídeo atrasado. A Belinha tava meio ruim, mas tá bom agora, graças a Deus, Salinha. Tá bom, Guzana? Bom domingo pra todos vocês. Tô com saudade lá carregar. Terminando a estona aquizão agora e botar a parte pra gasolina. Bonito, vou ali mostrar a carretinha do Tico que tá aí também. Tico. Ó o Tico. O Tico tá dormindo, Guzana. O Tico tá dormindo. O Tico, velho, tá dormindo. Vou botar do Tico aí pra vocês verem, olha. Fala abaixo em quem tá dormindo. Tão terminando o caminhãozinho do pai lá também. Lavando. É a tria do Tico, né, Guzana? Linda. Vem, vai. Tem pressão esse caminhão, Guzana. Tem pressão aí, viu? Setado oito. Tico, né, Guzana, 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 se fosse eu já dormindo e você já ia escutar uma peidoreira que é o peito mais dormindo do que acordado não, acho que é o peito mais acordado que dormindo, na verdade é bonito, né? puxou, né? você tá doida ok?